Pai, ó, não sai, não sai, não sai. Pai, ó, não sai, não sai, não sai, não sai. Cê é criança Se eu tô na praça, fecho os olhos, falto só até três Eu olho e volto e parece que você se desfez Põe no dedo Põe no dedo Você se esconde e não sei onde Então procure no escuro Feito um tonto e não encontro você Atrás do banco, atrás do muro, abaixo o brilho Fuxo tudo, rasgo o fundo e não encontro você Lá, 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 lá Lá, 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 lá Procuro você Não encontro você Lá, 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 lá Lá, 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 lá Procuro você Não encontro você Toda manhã a brincadeira te esconde no play Fazer de conta que há um mundo em que eu sou o rei Nunca me cansa, ser criança Se eu tô na praça eu fecho os olhos, solto só a perfeita Eu olho e volto aí parece que você se despegue Como vejo, como vejo Você se esconde e não sei onde, então procuro no escuro Feito um tonto e não encontro você Atrás do banco, atrás do muro, abaixo o cão Fuso tudo, rasgo fundo e não encontro você Procuro você Procuro você Não encontro você Eu procuro Procuro Olha que você tá Ué, sumiu? Olha que você tá Não tô te vendo Tô te procurando Tô te procurando Tô te procurando Tô te procurando Fugiu Volta, volta Vou te achar Vou te encontrar Tô te achando Tô te encontrando Tá esquentando Olha Tá quase Tá quase Achei!